Ô moça, te coloca bem devagarinho, minha garota, bate a onda fortinho, sai Ô moça, te coloca bem devagarinho, minha garota, bate a onda fortinho, sai Na cama ela é um perigo, essa moça atira brava, vai ser devagarinho, vai ser solta pra narrar Na cama ela é um perigo, essa moça atira brava, vai ser devagarinho, vai ser solta pra narrar Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda fortinho, zé Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda fortinho, zé Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda fortinho, zé Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda fortinho, zé Ô moça, te coloca bem devagarinho, vai ser só tapa a narra Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho, garota, bate a bunda fortinho, zé Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho, garota, bate a bunda fortinho, zé Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho, garota, bate a bunda fortinho, zé Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho, garota, bate a bunda fortinho, zé